Minuto Meditação, hoje convido a você a refletir sobre como ter uma atitude autossustentável. Observe no seu cotidiano se aquilo que você tem, que faz parte do seu dia a dia, está de acordo com valores e a consciência que você tem agora. Pode ser que você ainda use hábitos, ações, atitudes ou mesmo atividades que não estão mais em coerência com aquilo que é o novo dentro de você. Observe como anda a sua sustentabilidade no mundo, como é que você usa os alimentos sem desperdício, como você planeja o uso do seu automóvel, como você usa água, eletricidade, os bens que fazem parte do planeta para que a autossustentabilidade possa prosseguir criando uma vida dinâmica e feliz para você. Tereza Cristina Ottoni, terapeuta holística, luz, paz, amor e alegria, hoje e sempre.